A EAPIC, Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de São João da Boa Vista, concentra toda a tradição regional do agronegócio em suas mais interessantes vertentes. Existente desde 1970, a festa é realizada pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, interior do estado de São Paulo, e acontece no recinto de exposições José Rui de Lima Zevedo, um dos maiores espaços públicos de lazer e entretenimento do Brasil, que funciona numa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. Com foco na retomada das atividades rurais e no fomento ao agronegócio, o evento que chega em 2022, em sua 47ª edição, terá a organização da Agência Rodeio, uma das empresas mais conceituadas do setor de eventos do Brasil. Vale destacar para a edição deste ano a realização de uma corrida de rua, passeio ciclístico, concurso e exposição de cachorros, além de um campeonato de truco. Tudo como parte da programação da festa, que promete aquecer vários setores da economia do município e região. As entidades mais importantes do agronegócio também se encontram representadas na EAPIC, bem como grandes disputas de timpene, três tambores, marcha de moares, entre outras atrações desportivas. Mostras de animais, feiras de equipamentos agrícolas, oportunidades de crédito rural, desfiles, concursos e diversas provas com animais. Também tem espaço no evento, assim como simpósios e palestras sobre temas pedidos pelos produtores rurais, como exposições de manga larga, cavalo árabe e quarto de milha. No palco, artistas como Jorge Matheus, DJ Juan Baster, Zeneto Cristiano, Mayari Maraíza, DJ Seven, João Gomes, Preto no Branco, Os Barões da Pisadinha, Denis DJ, Theo e Luan, Bruno e Marrone, Pedro Sampaio e Gustavo Mioto, prometem agitar o público com grandes shows.